Dentre tantos problemas que já foram noticiados, agora, segundo uma fonte, ele está devendo 10 mil reais devido a aluguéis de carros. Só que dessa vez a coisa pode piorar e muito. A autora da ação, que cobra o valor, resolveu dar um passo além e pediu a falência de dado diante dos tribunais para poder receber o valor. Acontece que, segundo o documento, essa mesma ação corre desde 2019. Mas a notificação ainda não foi assinada, pois a Justiça não consegue localizá-lo de acordo com os endereços cadastrados na base da Receita Federal. Como foi dito no início, dado do Labela vem colecionando visitas aos tribunais brasileiros. Talvez o momento mais marcante seja esse, onde ele aparece dentro da cela depois de ter sido preso pelo atraso do pagamento de pensão para um dos filhos. Babado, confusão e falência, Leão Lobo. Pois é, eu fico muito triste porque eu conheci o dado menino, né? E tive contato com ele, viajei com ele fazendo eventos e tal. Ele sempre foi um rapaz muito delicado, muito educado, simpático. Então, eu fico com a pena porque ele é talentoso, ele é bonito, né? Mas jogou fora, quer dizer, eu fico pensando como realmente algumas atitudes impensadas, né? Podem destruir uma vida e uma carreira, né? Esse rapaz, ele está indo de ladeira abaixo, né? É uma coisa impressionante. Cartolano, você não acha que isso tudo é consequência das várias atitudes erradas que ele cometeu, que ele teve? É que eu acho que agora tudo que o dado faz acaba caindo sobre essas atitudes que o Leão citou aqui. Porque, assim, Olivia, dívida, se a gente for falar de dívida, quem não tem dívida ou quem nunca ficou devendo na praça... Sim.